Bom dia! É uma alegria muito grande mais uma vez estarmos juntos com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Agradeço muito a Deus a oportunidade de estar falando com você nesta manhã. O título do nosso estudo de hoje é Adoradores em Harmonia. Os irmãos já vêm estudando com outros professores, com excelentes estudos, o tema que é chamados para, ou chamada para a adoração. E é um estudo nos livros de Levítico, Número e Deuteronônimo. E hoje nós vamos então falar sobre Adoradores em Harmonia. Harmonia é quando há um conjunto que funciona perfeitamente. Mas nada melhor do que orarmos primeiro pedindo a direção de Deus por esses minutos que passaremos juntos nesta manhã de domingo. Oremos ao Senhor. Pai querido, rendemos-te graça pelo teu amor, rendemos-te graça pela tua bondade, rendemos-te graça, Senhor, porque o Senhor tem chamado, tem escolhido e tem permitido que cada um de nós sejamos filhos e filhas teus a Deus e possamos caminhar junto contigo. Obrigado pela oportunidade de, nesta manhã, mais uma vez, nos reunirmos como tua igreja, quer seja de maneira virtual, quer seja de maneira presencial, para juntos glorificarmos o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E fazemos isto no nome que há sobre todo o nome, o nome de Cristo Jesus, Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém, irmãos? Quando a gente começa a caminhar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem sido, muitas vezes, negligenciado pelo povo de Deus. E graças a Deus que podemos estudar esses três livros do Pentateuco, Levítico, Números e Deuteronônimo. E estudando esses livros da Palavra do Senhor, lembrem-se que o Antigo Testamento também é Palavra de Deus. Lembrem-se que o Antigo Testamento faz parte de um conjunto, Bíblia. E os 39 livros do Antigo Testamento são tão inspirados quanto os demais do Novo Testamento. Então, quando nós começamos a caminhar pelo Antigo Testamento, nós temos a criação no Gênesis. E agora, quando a gente chega no livro de Êxodo, nós vamos nos deparar com a libertação do povo da escravidão no Egito. E aí, os livros de Números, melhor, Levíticos, Números e Deuteronônimo, é o período em que o povo está caminhando pelo deserto, quando eles vão se tornar nação. E além de se tornarem uma nação, eles também vão aprender a se relacionar com Deus, o Criador de todas as coisas, a se relacionar com o próximo e também consigo mesmo. E quando a gente começa a caminhar em cima do Antigo Testamento, os cinco primeiros livros são reconhecidos como o Pentateuco. Penta, de cinco. Então, esses cinco primeiros livros, a sua autoria é atribuída a Moisés, com exceção do último capítulo do livro de Deuteronônimo, quando vai nos contar a morte de Moisés. Mas aí, vamos para o nosso tema. O nosso tema é Adoradores em Harmonia. E nós vamos encontrar, então, já a formação do modelo de culto, de adoração, de sacrifício, da separação do que é profano para o que é sagrado, do que é puro para o que é impuro. E aí, nós estamos vivenciando essa experiência no livro de Números. Claro que Deuteronônimo e também o livro de Êxodo e Levítico também vão estar formatando alguma coisa a respeito de tudo isso. E aí, nada melhor do que nós lemos o texto áureo escolhido para a data de hoje. Esse texto áureo, ele está conhecido como a bênção araônica ou bênção sacerdotal. Então, vamos lá. Repete comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti no teu rosto e te dê paz. Então, que esse é o desejo no meu coração para que Deus venha fazer tudo isso. O Senhor esteja te abençoando, te guardando, fazendo resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, te concedendo graça e que você possa vivenciar e ter uma experiência constante de paz. Quando nós, então, chegamos ao capítulo 1º do livro de Números, e por isso o nome Números, é porque nós vamos estar tratando do censo. Precisamos contar, precisamos saber quantos somos. E é tão interessante que o censo, ele separa a visão daqueles que estarão preparados para a batalha, os homens acima de 20 anos. Depois, nos censos levíticos, que foram contados separados, aqueles que podem servir ao Senhor no tabernáculo, no templo, aqueles que estarão disponíveis também para o serviço do Senhor. E aí, então, em Números, nós vamos observar que Deus escolhe seus ministros. E quando eu uso a palavra ministros aqui, não é numa ação ou numa visão de autoridade, de impotência, de status. Quando eu falo ministro, vem da visão do servo, daquele que serve, daquele que está disponível para servir ao Senhor. Os adoradores do Senhor. E eu quero abrir um parênteses. A partir do Senhor Jesus Cristo, todos nós fomos convocados para sermos discípulos. E o Espírito Santo de Deus vai estar nos concedendo dons para que estejamos servindo uns aos outros no amor. O amor que o Senhor tem por nós. O amor que o Senhor espera que estejamos retribuindo a Ele. O amor que devemos vivenciar uns com os outros. Mas aí, voltando para o livro de Números, no capítulo 3, no verso 4, nós vamos observar que Deus, então, está dizendo o seguinte. Escolham aqueles que irão estar me servindo. Escolham aqueles que estarão vivenciando a experiência de estarem na minha presença. E, nesse período, os descendentes de Levi são aqueles que são escolhidos como adoradores ou como aqueles que estarão servindo de maneira direta ao Senhor. E cuidado! Lá no capítulo 3, no verso 4, diz que, Então, os descendentes de Arão, dois levaram fogo estranho, a presença do Senhor. Eu não vou entrar muito com detalhes, mas eu quero dizer a você que fogo estranho é quando nós não colocamos o nosso coração, a nossa vida, nós não consagramos aquilo que temos, aquilo que somos, perante o Senhor. E tratamos as coisas de Deus de maneira relaxada, de maneira que Deus não merece. O nosso Deus sempre merece o nosso melhor. O meu melhor pode não ser o seu melhor, mas eu tenho que estar oferecendo ao Senhor o melhor. Então, em primeiro lugar, Deus escolhe os seus ministros. Deus espera que aqueles que são escolhidos devam oferecer o seu melhor. Então, nós temos pastores, nós temos ministros de músicas, nós temos diáconos, nós temos aqueles que estão servindo ao Senhor em todas as áreas da vida da igreja. Os levitas não eram apenas músicos. E muitas vezes, erradamente, as pessoas utilizam a palavra, Ah, os levitas chegaram à igreja, relativo aos ministros de louvores. E não, os levitas eram aqueles que cuidavam de tudo o que dizia respeito à casa do Senhor. Mas hoje, não se esqueça, a casa do Senhor é eu e você, porque Paulo nos ensina. E não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Na casa do Senhor, tudo era consagrado ao Senhor. Na casa do Senhor, hoje, a sua vida precisa estar sendo consagrada constantemente ao Senhor. Em segundo lugar, Deus disciplina os seus ministros adoradores. E é tão interessante que Deus não diz assim, ó, o culto é pra mim. Se o culto é pra Deus, Ele diz o tipo de culto que quer receber. Ele diz o tipo de presente que Ele quer receber de mim e de você. Ele diz a forma como devemos chegar à sua presença, a maneira que devemos chegar diante dEle. E duas coisas eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, Deus diz como devemos celebrá-lo. E aí, é celebrá-lo a Deus em amor e com o coração. Em segundo lugar, Deus diz que não tem desculpa pra que você não o adore, pra que você não o celebre, pra que você não se volte para Ele com o seu coração diante do Senhor. No capítulo 7 do livro de Números, no verso 11, o Senhor diz a Moisés, cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. Então, primeiro, cada dia um deve levar. Ou seja, tem uma ordem. E a ordem é determinada por Deus. Tá ok? Então, Deus não quer bagunça na celebração. Deus não quer confusão no culto. Tanto que Paulo, ensinando a igreja em Corinto, diz que tudo que devemos, que estivermos fazendo ao Senhor, devemos fazer com ordem e decência. Não adianta eu chegar, eu prego. Eu tenho ido às igrejas levar a mensagem do Senhor e não preparar nada antes. E chegar lá na hora da mensagem e dizer, Senhor, o que eu vou dizer agora? Fala, Senhor. Deus vai falar ao coração das pessoas. Mas Deus quer que eu ofereça o meu melhor. E o meu melhor significa estar me preparando. Preparando o esboço do sermão, lendo o texto bíblico, estudando a mensagem, fazendo uma avaliação histórica de como aquela mensagem foi preparada. Então, em todas as áreas da vida da igreja, aquele que vai estar na introdução do culto, recebendo, cumprimentando os irmãos, tem que estar oferecendo o seu melhor. A outra questão que o versículo 11 me chama a atenção é que cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação no altar. O exemplo da liderança. E todos nós somos chamados à liderança. Quando eu olho para um grupo de crianças brincando, eu observo que eu já vejo ali naquele grupo de crianças, eu já observo que alguém está liderando. Uma criança está liderando os demais. E aí, então, quando a gente fala de oferta no altar do Senhor, eu estou falando muito mais do que recurso financeiro, eu estou falando muito mais do que dinheiro, eu estou falando muito mais do que a ideia do dízimo dinheiro. Eu estou dizendo que é uma vida no altar do Senhor. E isso aí começa no exemplo da liderança. Em segundo lugar, quando eu estou falando da disciplina dos seus ministros, como Deus opera isso, precisamos ser verdadeiros, precisamos colocar a nossa vida no altar. No capítulo 9 do livro de Números, verso 13, é um alerta assim tremendo. Diz assim, Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Então, quando eu leio esse versículo, eu entendo o seguinte, não tem desculpas para você não estar no meio da congregação. E aqui, a ideia aqui, puro e impuro, é porque a lei dizia, em algumas situações, em que o homem era impuro para estar na casa do Senhor. E ele precisaria passar por todo um ritual de purificação, havia todo um contexto em que a lei trazia isso. Mas, se você não tem uma motivação lógica, se você não tem um motivo lógico para não estar na congregação, cuidado, porque nós estamos sobre a graça, a graça de Deus. Mas hoje você está sendo alertado. Se você não tem uma desculpa adequada, a ordem lá era ser eliminado do meio do povo. Era extremamente rígida essa disciplina. Mas hoje eu vou ficar só com a última parte desse versículo. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Então, meus irmãos, nada pode substituir a oportunidade de estarmos juntos como igreja do Senhor e como povo de Deus. E ainda pensando nisso, eu tenho visto muita gente que diz assim, com Deus eu estou top, estou muito bem com meu Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, faço o que eu desço. Só não estou indo à igreja, só não estou bem com a igreja. Não se esqueça, a igreja é o povo de Deus na Terra nesse tempo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a oportunidade de você estar em comunhão com os irmãos e, consequentemente, em comunhão com Deus. E aí, em terceiro lugar, Deus comunga com os seus ministros adoradores. Deus tem comunhão com a sua liderança. Deus tem comunhão com o seu povo. Deus busca comunhão com você. É tão gostoso a gente ver, é tão interessante a gente observar no livro de números, a quantidade de vezes. Eu não contei, mas você pode contar. Então o Senhor disse a Moisés. Então o Senhor falou com Moisés. E disse Deus a Moisés. E falou Deus com Moisés. Olha só. Deus tem falado contigo, meu irmão. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado oportunidade para Deus falar com você? Pense nisso. Deus nos fala hoje, através da palavra. Deus nos fala hoje, quando estamos na sua presença e oração. Deus nos fala hoje, quando eu estou reunido com a igreja em celebração. Deus nos fala hoje, através das circunstâncias. Deus continua falando. Deus não só falou a Moisés e aos profetas. Deus não só falou aos apóstolos. Deus continua falando a sua igreja hoje. E aí, caminhando para a conclusão. Teríamos muita coisa mais a falar, mas Deus quer continuar falando ao seu coração. Por isso eu te convido ao final, quando você senta. Antes do almoço, depois do almoço. Leia o livro de números. Veja quanta coisa boa você ainda tem a aprender nesse livro. Mas agora, no livro de Hebreus, no capítulo 9. O livro de Hebreus diz que nós não estamos mais debaixo da lei. Vivemos sobre a graça. E a graça é tremenda. Mas a graça não nos dá a liberdade de nos afastarmos de uma visão de adoradores. Adoradores em harmonia com o Criador. Adoradores em harmonia com o Cristo Salvador. Adoradores em harmonia com o Espírito Santo. Adoradores em harmonia com os irmãos, filhos de Deus, igreja do Senhor. Lá, em Hebreus, capítulo 9, versículos de 10 a 12, diz assim. Eram apenas prescrições que tratavam de comidas e bebidas. E de vários cerimônios de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito pelos homens. Isto é, não pertencente a essa criação. Por meio do sangue de bodes e novilhos. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por todas. E obteve eterna redenção para mim e para você. E Paulo escrevendo aos romanos, ele diz. Rogo-vos pela misericórdia de Deus. Capítulo 12. Que ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. O vosso corpo. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus obteve a redenção. E o sacrifício agradável ao Senhor agora é você. É a sua vida. É o seu todo. E Jesus, Jesus ensinando a mulher samaritana e consequentemente a cada um de nós, ele diz. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. É isso que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. Que Deus esteja te abençoando. E que você hoje esteja disposto a ser um adorador. O adorador em harmonia. Em harmonia com o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Em harmonia com Cristo, Senhor e Salvador. Em harmonia com o Espírito Santo, Consolador e Orientador. Em harmonia com o Corpo de Cristo, Igreja do Senhor. Em harmonia com homens e mulheres que um dia, como eu e você, professaram que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que a sua vida seja plena, seja real na sua presença. Que Deus te dê. Que Deus esteja abençoando de forma rica e poderosa a sua vida. E nada melhor do que terminarmos com a bênção araônica ou a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sobre ti te conceda a graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém.